Nós vamos falar de um projeto agora, você vai ver uma iniciativa, na verdade, que está ajudando muitas pessoas na ocupação do residencial Flores do Campo. Crianças à toa e pais precisando trabalhar. Problema comum dividido pelos moradores da invasão Flores do Campo. Improvisar uma creche no barracão vazio de aproximadamente 300 metros quadrados foi a saída encontrada pelo Jefferson e pela Luciana. Muita gente está aqui tão desempregado, sem jeito de pagar aluguel, sem jeito de se alimentar, de dar alimentação para os seus filhos. Então a nossa iniciativa foi essa. Vamos se unir nós, os pais que estão desempregados, vamos para a luta, vamos para a batalha, vamos cuidar dessas crianças. O projeto já ganhou até nome, Futuro Brilhante. Acolhe mais de 100 crianças entre 2 e 12 anos. A creche improvisada funciona em dois períodos, de manhã e de tarde. E não foi fácil deixar o barracão do jeito que está hoje. E olha que ainda falta muita coisa. A gente está com o piso para poder pedir os materiais, para poder melhorar isso aqui. O que a gente fez foi só colocar madeira onde não tinha. Mas se Deus quiser, Deus vai abençoar, a gente vai deixar isso aqui um local excelente para a gente continuar com essas crianças, cuidando delas. O trabalho para organizar o barracão começou em fevereiro, mas o espaço só começou a funcionar no dia 7 de março. Foi nesta época que o Jefferson recorreu à ONG Novo Viver, que não mediu esforços para ajudar no projeto. São poucos que têm força de vontade de acolher as crianças, de estarem cuidando das crianças sem ter nenhuma ajuda. E eles não mediram esforço para isso. Eu achei muito emocionante isso. E nós vamos estar ajudando eles no que nós pudermos. A cozinha é de responsabilidade da Zenilda e da Lourdes. Elas preparam o café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. As duas são moradoras da invasão e também abraçaram a causa. Aqui não tem fartura, mas tem carinho de sobra. As crianças estavam sem apoio, estavam na rua, muito sem comida. Então a gente fez isso aqui já para apoiar as crianças, já para dar comida, dar ensinamento. A Tamires está desempregada. Sabe bem o que é não ter um litro de leite em casa. Assim como outras mães da comunidade, tem deixado a filha, a Gabriela, de dois anos, na creche improvisada. A gente pode sair, pode procurar um serviço, uma coisa para eles mesmos, chegar de tarde, ter um arroz, uma comida boa dentro de casa.